Porque é o nosso carro que faz o ao vivo e esse carro aqui da Guarda Municipal de Imbu estavam parados nesse local, os dois em serviço. A Guarda Municipal acompanha uma paciente aqui no Hospital Pérola Baita, um agente para mostrar o trânsito, tudo com autorização da PM. Até que chegou um agente da CET e mandou todo mundo sair. A Guarda continua aqui, nós retiramos o nosso carro. Resultado de tudo isso, a CET multou o carro da GCM de Imbu e a Polícia Militar multou o carro da CET, que estava parado sabe onde? Exatamente embaixo de uma placa de proibido estacionar.